A destruição da natureza A NASA fez uma animação usando satélites, mostrando a destruição da natureza na Amazônia. Em pouco mais de 10 anos ocorreu um desflorestamento extremamente alto nessas regiões. Isso tende a demonstrar claramente, que não importa como as coisas estão sendo feitas, o curso do homem em destruir a natureza, tem sido cada vez mais forte. Os sistemas que monitoram o aquecimento determinam que a cada ano, mais e mais a temperatura global tende a subir. E de fato o homem sabendo que está indo para seu próprio sofrimento, continua inflexível, em não mudar suas ações. Dessa forma é inevitável, fome e grandes perdas de vidas. Olá, nosso vídeo terminou, mas você encontrará muito mais novidades em nosso canal do YouTube, Busca da Verdade, e em nosso site reformadoresdasaude.com Novidades em vídeos e textos com dicas sobre saúde, temas históricos, arqueológicos, educacionais, princípios e virtudes, matemática e física, geografia e ciência, metodologias e muito mais. Entre no nosso canal e em nosso site e você verá milhões de assuntos abordados ali. Não perca tempo. O conhecimento é poder. Esperamos você lá. Até mais. Tchau, tchau.